Nós gostávamos de começar por agradecer aos curadores do Fólio que tiveram esta decisão destemida de trazer ciência aqui à discussão no meio da cultura. Ficamos muito contentes porque nós acreditamos que a ciência também faz parte da cultura e, portanto, é um grande prazer estarmos aqui convosco hoje para falar de alterações climáticas. Dá-se o caso curioso de serem ambos físicos, ambos licenciados e doutorados em Física. Alexandre Quintanilha, para além disso, especializou-se depois também em Biologia. Passou da Licenciatura em Física Teórica à Física do Estado Sólido no seu doutoramento e depois fez também uma segunda especialização, mas já em Biologia. Foi diretor do Centro de Estudos Ambientais em Berkeley e também do Centro de Estudo de Tecnologia da Biosfera. À minha direita temos o Pedro Matos Soares, investigador principal no Instituto Dom Luís, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde tem um grupo de investigação em alterações climáticas, processo na atmosfera, terra, oceanos e extremos. Vamos querer saber tudo sobre isto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.